Fala galera, beleza? Aqui em Fala com vocês é o Mundo dos Games Galera, é o seguinte, mano Bora que bora, galera, continuar com a nossa série do God of War Ghost of Sparta, galera, no PPSPP Aqui no meu J1 Mini, galera Sim, mano, eu consegui não rodar no J1 Mini, galera Continuação aí da série, beleza? Antes de começar essa série maravilhosa, galera Do Ghost of Sparta, deixe seu likezão Galera, se inscreva no canal, o canal do meu irmão No primeiro comentário fixado, na descrição do vídeo Ajudem lá, galera, beleza? Então, galera... Calma aí, arrumando o microfone aqui Se inscreva no canal, galera, arruma os 900 inscritos Se Deus quiser, né, bater essa meta aí, galera Se acabar o ano, beleza? É isso aí, mano, bora que bora lá, galera Ah, eu vou tá deixando o link, galera Da série do Chase of Olympus aí no comentário fixado Na descrição do vídeo do canal do meu irmão, galera Eu zerei a série lá, beleza? Então, vamo lá, mano Vamo lá, velho Fechou o portãozão aí, mano Templo de Thanatos Vamo lá, hein, galera Vamo lá, hein, galera Vou dar um save game aqui só pra garantir, galera Rapidão já Salvo com sucesso Bora lá continuar, galera Vocês tão precisando de alguma coisa? Vamo tocar a vida cheia, normal Vamo lá O domínio da morte existe fora do reino do Olimpo e do mundo dos mortais Ele já existia muito antes do governo Dos titãs e do Olimpo E continua a ser um dos locais mais temidos tanto por homens quanto por deuses Poucos já se aventuraram aqui Nenhum sobreviveu Mas o Grades vai sobreviver, né, galera Então vamo lá Vamo lá Tô conseguindo ver direito, galera Porque o grito tá muito baixo, beleza? Lembrando, galera Como eu sempre falo aí nos episódios, galera Primeira vez jogando, beleza? Vambora que bora, galera O que eu tenho aqui? Tem um baú aqui, eu vou pegar Beleza, galera Mais um olho de górgona Tem um bagulho aqui Ah, é pra arrastar Eu não sei o que é pra levar isso aqui, galera Tô passando ele pro lado, só para Vamos ver se não tem mais nada aqui Espero que a minha voz esteja saindo normal pra vocês, tá, galera? Tá levando que provavelmente esse daqui deve ser lá pra frente É, aqui mesmo Tá pegando esse baú aqui, galera Vamo lá Sabia que aparecia inimigo, né, mano? Bora Também que eles morrem com um hit só, né, galera? Lembra que eu tô jogando o modo fácil, galera? Porque é a primeira vez jogando, tá? E pra quem não sabe, galera Quando eu tive um videogame, galera Eu consegui não comprar essa coleção, galera Que vem, né, o Chase of Olympus O Ghost of Sparta, galera Eu vou aí fazer a série, tá? Mas tem uma melhor qualidade, né, galera? Pra não ficar travando ainda, galera Bom, e é isso aí, galera Espero só que não bugue agora É Provavelmente eu vou ter que fazer aquilo Que muitos já sabem, né, galera? Quem tá acompanhando a série Que é muito chato De fazer isso aqui Deve ter salvo ali, né? Vamo lá Nossa, vou ter que pegar tudo de novo, cara Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá O que aconteceu? Vamo lá Vamo lá E aí Acredito, não é? Boa Tudo bem? É galera, acho que provavelmente eu vou ter que pular ali né Então eu vou dar um save aqui já galera Ali você acha que ainda deve ter um baúzinho Então galera, como que nós vamos pular ali? Vamos ter que ativar essa opção aqui galera Cadê? Aqui galera, hack de temporizador Vocês vão vir em controle galera, arrastar Vou tirar esse negócio aqui rapidinho só pra Fazer o bagulho aqui Vamos deixar esse negocinho ali galera, voltar agora Beleza? Então agora eu vou ter que virar aqui ó Eu deveria ter colocado um queimar pro lado, calma aí galera Então editar layout Aqui mais pro lado, beleza? Agora acho que vai Aí ó, tá vendo galera? Então agora a nevinha aqui galera A gente já pode desativar aquela opção Ah, já desativar já galera, nem vi Então aqui né, reseta galera Os controles pra voltar ao normal E agora né, vai indo Beleza galera, tem alguém falando É, provavelmente eu vou ter que pular de novo galera Então eu vou até ativar aqui galera Só pra garantir né Meu Deus do céu galera Se eu pular e errar isso aqui mano Deveria ter deixado né galera Burríssima Então vamos lá Mesma coisa Agora um pouquinho mais pro lado né Beleza Aí ó Beleza Espero que agora eu possa Né Depois eu desativar a opção lá galera Só pra não ir fazer aqui mesmo Beleza Beleza Então agora a gente já pode continuar galera Boa Vou desativar a opção lá agora galera Beleza Que é essa a opção galera Ela fica bugando o jogo tá Então se tiver ativado no céu Você desativa galera Vamos lá Salvar aqui galera Salvo com sucesso Beleza Nossa Vou passar isso aqui Beleza 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 Nossa, galera Como que eu vou fazer isso aqui, mano? Nossa, velho do céu Parece uma parte difícil, galera Parece outra Nossa, velho do céu É, galera, não sei não como que não vou estar fazendo isso aqui, mano Vamos lá, mais uma vez Eita, crates burro mesmo, viu, mano? Deixa eu até aumentar o brilho aqui rapidão, galera Só pra ver se não tem nada ali É, tem um buraco ali, galera Achei que tinha alguma coisa ali, mas não tem nada não Quero saber como que eu vou passar ali agora Ah, velho do céu, mano Não tem nada ali, mano? Ah, velho do céu É galera, eu não faço ideia como que vamos passar aquilo ali não, mano. Fala galera, cada hora uma coisa, mano. Tá mais uma vez só, mano. É, mano. Calma aí galera, eu vou ver aqui. Beleza galera, voltamos aqui então, mano. É, a Ford é muito doente, mano. É, parei galera, tem uma porquinha no cantinho ali, mano, com a lada direita. Eu tentei só pelo lado esquerdo. Tava achando muito estranho mesmo, mano. Na tentativa de agora eu consegui ver. Não, velho, o Chris não pula, mano. Não, velho, o Chris não pula, mano. Ah, velho, você tá de brincadeira comigo galera, na moral. Tá de brincadeira comigo. Pode ser. Pode ser. Graças a Deus. Vou esperar ele vir mais uma vez galera. Ainda nem sobe. Não perde mais tempo, né? Beleza galera, foi. Vamos lá. Olha galera, a mão tá dando uma suada aqui já. Tô apertando o botão do nada, né mano? Calma aí. Ah, dá pra quebrar. Ah, dá pra quebrar. Ah, ele não vai melhor jogar. Ainda não pode quebrar, galera. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vocês viram que são chatos, hein, velho? Não, 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 não. Não, 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 não Ah, beleza, agora parou lá, galera Mano, vou até ignorar esses inimigos, galera Esses inimigos são chatos pra caramba Vamos lá Acho que não acaba mais, velho Vamos lá É, cada hora é uma coisa, mano Vamos lá, galera Por isso que eu não gosto de fazer muito jogo de celular, galera Que a mão fica suando, velho Nossa, é horrível, mano Bora lá Beleza Acho que o Orbeez não precisa mais não, né, galera Porque nós já temos o máximo já Então vamos lá Já tá tudo upado no máximo, galera As coisas Acho que não tem necessidade, né, de pegar, não Nossa, galera do céu Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Agora que é pra apertar o botão que tava apertando sozinho Não aperta Claro, mano, doido Vezinha 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 Fica Parabéns, cara. Parabéns. Parabéns. Nossa, galera do céu, o gosto dessa parte é muito complicado, galera. Pra jogar no celular é muito complicado isso aqui. O que é isso, cara? Aperta do nada. O que é isso, cara? Deixa eu até dar um save aqui já, galera. O pneu não sabe de nada, né? O pneu não sabe de nada. Então, vamos lá. Já era galera, os grandões são os mais chaves É, apareceu outro É, apareceu outro Vamos lá galera, vamos lá, vamos lá, não perda tempo Ah, que bicho chato do caramba, mano Bora Chris, levanta cara Vamos lá Vamos lá Ai meu Deus, viu? A Silva, mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa, que bicho chato velho Vamos lá Vamos lá Morreu? Graças a Deus Vamos lá galera Nossa, esse jogo tá maior do que o Chase Olimpos, hein galera Sei lá, se é eu que tô ruim, mano Pelo amor de Deus, velho Aqui, celular Pelo amor de Deus, galera Pelo amor de Deus, velho Boa galera Vamos lá Beleza, olha. Armas de esparta, beleza. É, galera. Provavelmente eu vou ter que fazer a mesma coisa, né? Vamos lá. Maisia. Ah. 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 Ah, nada. O que é demais, galera? 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 Tem um save aqui que eu vou salvar já Salvo com sucesso, beleza, galera? Vamos lá O que é demais, galera? Vamos lá? O que é demais, galera? O que é demais, galera? O que é demais? 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 Eu nunca vou te desculpar, irmão Vou carregar Vou colocar na velocidade normal agora Caraca, galera É forte pra caramba, hein Dá dois poder aqui já Corporates Boa Bom, galera Infelizmente acabou acabando a memória do meu celular, né, galera? Como eu disse pra vocês, meu celular é um J1 Mini E bom, galera Eu curti demais o jogo, tá? No finalzinho do jogo aí não vai ter como dar a minha análise, né, galera? Porque eu peguei o vídeo de um carinha aí do YouTube Mas vou tá deixando o canal dele, tá? No primeiro comentário fixado na descrição do vídeo Tá? Passem lá, galera E eu curti demais, galera, o jogo, né? Todos os God of War é da hora, como eu disse pra vocês É muito bom E curta aí, galera, o finalzinho do vídeo, né? Peço perdão pra vocês, hein? Infelizmente, né? Não é minha gameplay mais Deus abençoe todo mundo que assistiu, galera E até a próxima série, né? Espero que vocês tenham curtido a série Comenta aí o que vocês acharam da série e do game, né, galera? É isso aí E até a próxima série e o próximo vídeo, galera Deus abençoe todo mundo que assistiu Fiquem com o final aí Muito épico, mano Valeu! Ok O que levanta eu até? Você me esqueceu Get up! Me Eu odio com você, Kratos Você matou minha filha, Spartan, e agora você vai morrer por ela. Você matou minha filha, Spartan, e agora você vai morrer. Você não tem mais poder sobre mim, Thanatos. Você matou minha filha. Você matou minha filha. Eu vim para você, irmão! Hold on! Não me deixe, Grigos! Grigos! Help! Grigos! 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 Follow me! We're nearly there, Kratos! The Oracle may have yet spoken truth. The marked warrior shall bring about the destruction of Olympus. Ares chose poorly that day. He took your brother when it should have been you. None of that matters now. Nothing you do is of your own choosing. The gods do not decide my fate, Thanatos! The gods decide, and the sisters of fate make it so. You are nothing but a pawn in a game you don't even know is being played. Pathetic. Pathetic. Now is the time, Kratos! The beginning of the end. Give her! There's no way. Azerbaijan! Um! Ah! Uh… You killed my irony when we die… Ah! God! Jaaah! God! DEMOS! 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 You are insignificant, Kratos! O que é isso? 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 Passo Aplausos O que é isso? 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 O que é isso?